O Diogo, na verdade... O Diogo é muito parceiro do Rodrigo, né, cara? E foi diferente o lance. Quando ele chegou em São Paulo, a gente acompanhou ele. A gente acompanhou bastante. Não tinha ninguém. Ele não tinha nem disco ainda, entendeu? Ele não tinha nada. A gente conheceu o Afonso... Não, ele chegou em São Paulo, quem acompanhava era a gente, mano. O Afonso, o Afonso Carvalho... Todos os primeiros shows dele, todos, todos, era a gente. Todas. Não, vocês tocavam com ele, né? Quando ele vinha pra São Paulo, tipo assim, mano, filho do Diogo, do João Nogueira, vai vir aí. É. A verdade é o seguinte, a gente conheceu o Afonso, né? O Afonso Carvalho é empresário dele e era empresário da Bete Carvalho. E os nossos empresários na época, que era o Guto, o Alemão e tal, eles iam fazer um show da Bete, né? Da Bete Carvalho. Aí foi lá conhecer o Afonso e ele falou, meu... Eu tenho um produto novo. Eu tenho um artista que eu tô fazendo aqui agora, um produto novo, é o filho do João Nogueira. Pô, será que dá pra banda de você acompanhar? Falei, lógico, mano, Deus sumiu, não quer. Eles falaram com ele, falei, lógico, mano, pô, filho do João Nogueira é... Tá em casa. Aí ele veio tocar, a gente ficou muito abismado com a voz dele, parecia demais o João Nogueira. Falei, caramba, não tá vendo a voz do cara, cara. Então a gente conheceu, assim, não tinha disco ainda nenhum. A gente conheceu, começou a acompanhar ele em alguns shows aqui. Aí ele, pô, da hora, aí fez o primeiro disco dele, já deu aquela despontada, já lançou no Faustão, tudo. Mesmo assim, ele ainda continuou, já tinha a banda dele, mas ele falou, quando eu for sem banda pra São Paulo, eu quero que eu faça uma passe comigo. É. E aí foi o único. E aí que acabou essa amizade aí. Mas a música mesmo chegou através do Rodrigo. É. Não, então hoje, tipo assim, se ele te vê... Ah, lógico, lógico. Pô, e aí jogador, ele me chama de jogador. E aí jogador, cara. Eu também não sabe nada de bola. É, é, é. Ô, Diogo Nogueira, você não sabe nada de bola, velho. Esquece. Fica na música, não dá nem palpite. Você só sabe de música e de mulher. Ele joga bem, eu não quero jogar. E olha lá, eu não quero jogar bem. Mas ele sabe, lógico, sabe sim. Aí, pô, aí hoje em dia a gente tem música juntos, hoje em dia a gente compõe juntos, a gente... Hoje em dia tem, já tem bastante música, ele já gravou sei lá quantas músicas minhas. Com o Diogo. Com o Diogo, é. Tem Pé na Areia, tem Team Maia. Hoje você manda um zap pra ele e ele responde. Tem a música que a gente fez da Paola Oliveira, a gente fez de novo, a música também é minha. A música ali começou a namorar com a Paola, ele falou, pô, ele ligou pro Rodrigo, a gente tava lá, quer dizer, o empresário dele ligou, falou, mano, a gente vai anunciar o namoro do Diogo Leite aí, do Rodrigo, do... Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Só que a gente precisava de uma música e tal. Falei, mano, será, cara? Olha o ponto do cara anunciar o namoro aqui dois anos. Será, cara? O que você fez? O Rodrigo falou, Rodrigo, liga lá. Liga lá pro Diogo. Para a gente sair, público. Ai, as duas... A galera falou, você tá namorando. Tá namorandinho. Gente... Esse é o jeito mais... O meu sumiu. Sumiu. Tá namorando. Parou de curtir as fotos. Eu agora... O Diogo Nogueira fez um avô. Você viu, o Diogo Nogueira fez um avô. Vocês vão saber que eu tô namorando, que eu tô apaixonado. Eu não vou mudar, mas eu vou dar indício. Eu vou dar sinais. É isso. Vou dar indício. Sumiu. Cara, aí eu falei, Rodrigo, liga pro Diogo, mas esse papo com... Esse papo tá meio estranho, né, mano? O empresário ligar pra falar que vai falar do namoro do... Liga pro Diogo. O Diogo é parceiro. Ligou pro Diogo. Diogo, e aí, mano? Que papo é esse aí que o Afonso ligou aqui, falando de música? Falei, não, peraí. Aquele papo que ele fala mesmo assim, que ele... Ele cantou no Fantástico. Ele cantou no Fantástico. Falei, é sério. Falei, não, peraí, eu já ligo pra vocês. Aí ele ligou. Aí ligou mesmo, falei, ó, mano, tu não é? Eu queria fazer uma música, pô, pra mim. Falei, quem é a minha? Falei, Paulo Oliveira. Falei, pô, cara. Falei, aí, Nogueira. Quer que eu passo a música ainda? Cara, é louco. Aí eu falei, pô, beleza, vamos fazer, vamos tentar. A música tá feita. Pim, de, pra, parar, parar. Você ainda não fez? Você ainda não fez? Aí eu falei, mano, beleza, a gente tenta, né? A gente tenta, não, vamos aí. Ele ficava falando. Falei, meu, fala aí. Ele foi falando as coisas que... Como eles se tratam, né? Eles se tratam de moça e moça boninha. Tô, moça boninha, tô, moça boninha. E tem moça boninha, a mais bonita é lá. A música que a gente fez. Aí ele falou, pô, a gente gosta de tomar um drink. A gente gosta muito de tomar um drink junto que se chama Flor de Canha. Também nem sabia que existia esse drink. Falei, pô, Flor de Canha. Falei, Flor de Canha. É o melhor rum do mundo. Falei, pô, tá? Porra. Aí, ó. Você sabia? Naricanduva que não é aqui. É lá onde eu moro. Não é. Por ali. Aí fomos, fizemos a música. Pô, também. Quem é? Tem outros. Agora a bichinha da Zé da Zé da Zé da Zé da Zé da Zé. É. A Zé da Zé não tem esse bagulho. Não tem. Essa flor aí não tem. Com certeza. Aí fomos. Aí fizemos. E tem outros. Aí lançou agora. Já gravou três, quatro. Não se notou disso. Tá saindo agora disco novo dele também com mais músicas. Nós fizemos essa amizade. Começamos a compor juntos. Então...